Música Falando nisso, está de volta nesta terça-feira, dia do seu direito e já já o nosso repórter Tony Blade do grupo Bandeirantes de Comunicação vem com informações aqui no nosso Falando Nisso. Tem a Rosemara Silva também com os destaques do Bande Cidade, mas antes é uma personalinha. Oi Zé, alô boa tarde. É, boa tarde. Quem fala? É a Ariane. Oi Ariane, tudo bem? Tudo bem, eu queria perguntar para o doutor, posso já fazer a pergunta? Pois não Ariane. Então, eu me separei faz 5 anos e eu tive que sair da minha casa com autorização judicial e esperando que depois eu voltaria, depois o marido saia e eu ia voltar para casa. Só que ele estava desempregado na época e tal e agora eu estou querendo resolver o problema da minha casa e eu não consigo ainda. O que fazia para ele sair da casa, porque ele não estava a casa. Você era casada? Agora eu divorciei, faz 2 anos. E a casa é sua? A casa é minha e dele. Mas eu não tenho que sair. Aí é que... Aí mora o perigo. Bota o muro no meio, filho. Ele não tem obrigação de sair. Tem? Tem, doutor? Não necessariamente. Tem filhos? Ela não falou se ela tem filhos? Não falou, é. Aí teria que entrar em detalhes. Aí, se ela tem filhos, ela poderia pleitear a casa para a residência dos filhos. Aí teria preferência. Principalmente quando os filhos são menores. O juiz determina, por exemplo, que a casa fica com os filhos. O salvaguarda dos filhos. Exatamente. Porque em toda separação judicial e de casal, o judiciário, tanto o judiciário como o Ministério Público, pensa nos filhos. Tanto com relação à guarda como com relação aos bens. Então, se ela tem filhos, ela pode pleitear a casa para a morada dos filhos. Como ela tem a guarda dos filhos, ela vai morar na casa. Ela está na linha ainda, Felipe? Mas a casa continua sendo dos dois. Outra telespectadora que não quer se identificar. Ah, perfeito. Alô, boa tarde. Boa. Olá. Luziane? Oi. Tudo bem? Tudo. Diga, querida. Eu tenho um filho de três anos, moro junto em união estável há quatro anos. Mas eu estou querendo me separar do meu marido, só que ele não quer me largar de jeito nenhum. Eu tenho direito a alguma coisa? Claro. Você quer, ué? Tem, sim. Tem direito. Tem direito de pegar o filho e sair andando só com o filho ou tem direito a alguma coisa? Tem que entrar com uma ação de dissolução de união estável, dizendo que existe o filho do casal e quais são os bens que o casal teve durante esse período, pedindo a separação. Normalmente não é uma ação fácil, porque a outra parte também vai contestar a ação, vai dizer que os bens não são dela e tudo mais. Então, isso é realmente um pouco demorado, mas ela pode entrar com uma ação de dissolução de união estável. Inclusive, se ela não tem recursos para isso, ela pode procurar os advogados dativos que temos aqui em São José para poder fazer. É um pouco mais demorado, porque eles têm uma agenda repleta e aí acaba estendendo um pouco mais o prazo. Ok. Tem uma linha de cruzeiro, Niki. Vamos para a cruzeiro. Alô! Oi, sou. Oi, Nicolini. Oi, Paula. Tudo bem? Joia. Tudo. É uma pergunta para o doutor. Eu sou casada e nós temos uma união parcial, porque isso está no certidão de casamento, só que eu não tenho nenhum dos meus documentos com o nome de casada. Eu queria saber se acontecesse alguma coisa, tanto comigo, tanto com o meu esposo, se os direitos são mantidos, mesmo não tendo nenhum documento, só tendo a certidão de casamento. Acho que o nome não influencia, influencia. Não, não influencia. Na realidade... O nome é opcional, por favor. O nome é opcional. Hoje você pode casar e ficar com o mesmo nome. Aliás, o homem pode levar até um sobrenome de mulher. Pode, inclusive. O meu filho casou agora em fevereiro passado e colocou o nome da família da esposa no nome dele. Está vendo. Pode fazer isso também. No caso da telespectadora, ela não tem problema com relação aos bens. É óbvio que o documento que vai comprovar que ela era casada com ele e que existia o casamento é a certidão de casamento. Então, a identidade dela, com o nome de solteira mais a certidão de casamento, vai comprovar a existência do casamento e a... Era obrigatório essa história o nome, doutor? Antes da alteração da lei era. A mulher adquiria o nome do marido. União estável pode adquirir o nome? Não, porque, na realidade, as duas pessoas continuam com o mesmo estado civil que é solteiro. Você é solteiro? É. Por isso que tem o tal do tico-tico no fubá. É. Solteiro, casado ou tico-tico no fubá? Tico-tico no fubá. Tem mais uma pessoa na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Priscila. Oi, Priscila. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Priscila animada. Vem, mulher. Então, eu gostaria de saber assim. A partir de quanto tempo essa união estável eu vou ter direito a alguma coisa do meu parceiro? A gente comentou, né? Não tem tempo, né? Não tem, não existe um tempo. É que tinha um tempo, não tinha. Antes tinha, dizendo que a união, por mais de três anos, mais de dois anos, caracterizaria. Mas isso acabou, deixou de se desistir. Essas mudanças não existiam muito mais. Na realidade, a lei, ela falava nesse tempo, mas foi suprimida depois. Foi. Então, o que interessa é a vontade das partes e manter o núcleo familiar. Então, não existe um tempo. Agora, se você está junto com a pessoa durante vários anos e não adquiriu nenhum bem durante esse período, não tem o que se falar em divisão de bens. Daqui a pouco a gente vai saber daquele pessoal que mantém um apartamento, assim, talicoza, coisa, pra dar uns beijinhos. E aí? Ah, isso é os poderosos. Tem, né? Tem. Vamos brincar de rir, rapaz. Vamos, vamos. Oi, Priscila. Eu chamava batedouro. É, vocês, é batedouro, é garçonier. Olha, em casa. É, tem de tudo. Olha aqui, olha aqui, o Jojão, o Jojão. Priscila, dá só uma olhada aqui no Jorge Grill. Muito legal. Bem legal que pode ser seu. Presentaço do Falando Nisso e da Centro Sul Cirurgia Plástica, que deixa você mais bonitona, que deixa o garotão mais bonitão. É bem legal, pessoal. Bacané. Segurança, tranquilidade, todos os médicos membros da sua região. É, são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas... É, velho. Ô, Pri! Pô, essa é uma homenagem à minha tempestade ontem, né? Se você não viu ontem, veja no TV, mas vale pouco. Nuvem eletrostática. Estescava, nice. Ô, Pri! Oi! Explica pra ela, Niko. Pri, é o risco e rabisco. A Sol vai desenhar cinco coisas pra você, ali no quadro branco. Cinco coisas você tem que adivinhar. E não pode passar, tem que ir chutando até acertar, tá bom? Tá bom. Me ajuda. Vale o Jojão. Vamos lá. Ajudar com a Sol. Primeiro é muito fácil. Valeu. Coração. Êêê! Meu coração. Fogueira. Muito boa! Nuvem. Não. Álvares. Não. Flor. Não. Roda. Como é que eu faço? Algodão. Algodão o quê? Doce. Êê, mulher! Ai, meu Deus do céu, ela vai ganhar. Me ajuda. Bexiga. É, Tchêxênia. Microfone. Não. Escova. Não. Ajuda. Ai, meu Deus, eu não posso falar, o diretor tá brigando comigo. Bruleto. Não. Microfone. Não. Ai, me ajuda. Ó o que eu tô fazendo com a mão. Escova. Não. Ai. Me ajuda. Ai, ajuda. Ai, eu... É, ajuda. O que mais que eu faço? Eu não sei o que. É, ajuda. É, ajuda. Eu comecei aqui, que é... Chuch, 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 chuch. Foi, eu vi. Chuch, chuch. Ah, não. Eu não vi. É, tá, chuch. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Cadê louco? Chuch, chuch, chuch. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho? Não, bom ficou o seu algodão doce. Dê uma olhada. Olha só. Crianças, se vocês verem o tio vender um algodão desse, não comprem. Tinha que botar a máscara do Obama, agora no algodão tem máscara. Ah, tem máscara? Do Lula, do Obama. Ó, o Fugueirinha ficou bonitinho. O Fugueirinha foi bom, o coração foi mais lindo. O coração está meio, a gente está com um probleminha desse lado aqui, é que está apaixonado aqui. É. Pôr no ventrículo acro. Ah, Prisila. Beijo para você, Pri. Você gosta de camarão, né? Ontem passamos um brilho com aguado. Dá uma olhada hoje. O camarão está de volta. Camarão é amor. Ontem foi na moranga. Hoje é no Baixaqui. Hoje é no Abacaxi. Baixaqui. Vão na massa. Boa tarde, eu sou o Carlos Tadeu do Flipper Restaurante e hoje, no mão na massa, eu vou passar para vocês a receita do camarão no abacaxi. Adicionamos a manteiga para derreter, um pouco de cebola para fritura, agora colocamos os camarões, agora vamos corrigir um pouquinho com sal, creme de leite, a polpa do abacaxi já preparada anteriormente, agora vamos colocar esse preparado dentro do abacaxi, requeijão, queijo ralado a gosto. Em seguida, levamos o abacaxi ao forno para gratinar. E aqui está o camarão no abacaxi do Flipper Restaurante. Espero que vocês tenham gostado.